E agora vamos falar de revestimentos em 3D, cimentício, com volumetria, que está super em alta. Eu estive com o diretor do Grupo Passeio, que é especialista no assunto. Agora a gente vai falar de um assunto que é muito bacana, aqui ao meu lado o Ricardo Chamelletti, ele que é do Grupo Passeio. A gente vai falar de revestimentos, mas são revestimentos que estão super em alta, que hoje é tendência na decoração de interiores e até mesmo nas fachadas de projetos. Eu estou falando de revestimentos cimentícios com volumetria, ou seja, com aquele efeito em 3D, sabe o que eu estou falando? O Ricardo é especialista nesse assunto, ele que comanda a fábrica do Grupo Passeio. E você atende muito bem, né Ricardo, essa necessidade do mercado quando a gente fala de revestimento cimentício. Sim, obrigado. A gente está sempre acompanhando as tendências relacionadas a revestimentos 3D, geométricos e também bastantes revestimentos que simulam pedra, como é o caso aqui nesse ambiente. Agora, como é a participação de vocês? Que a gente vê muito a Passeio dentro das mostras de decoração, até mesmo para mostrar o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências. Vocês são muito atuantes, né? Sim, a gente tem vários arquitetos parceiros espalhados por todo o Brasil e em todas as mostras a gente está sempre fornecendo material para eles para a gente poder estar montando esse tipo de ambiente. Agora, me fala aqui um pouquinho. A gente sabe que 2016 está quase no final, tem muita coisa para acontecer ainda em 2017, tanto na parte da economia, novidades, lançamentos. O que a Passeio traz para o mercado em 2017? Eu acho que esse mercado é um mercado muito que está envolvido com as tendências que vêm lá de fora e eu acho que o ano que vem não vai ficar por menos do que os anos que passaram. A gente vai trazer bastante cor e produtos diferenciados para o ano que vem e o mercado não vai parar não, o nosso mercado está crescente. Agora vem revestir também, né? Para o ano que vem e a Passeio estará lá. Sim, estaremos na revestira ano que vem, mostrando todo esse novo conceito da empresa, da marca, com diversos tipos de produto para piso, para parede, tudo que a gente vai poder agregar.